Depois de dois anos marcados pela covid-19, os europeus estavam ansiosos para voltar às estações de esqui nas férias de fim de ano agora em dezembro, mas a desregulação do clima atrapalhou os planos. Sem neve, metade das pistas na França estiveram fechadas no fim do ano e uma parte considerável das que puderam abrir só funcionaram graças ao uso de neve artificial. O país, assim como os vizinhos alemães ou austríacos, viveu uma rara onda de calor no período, confirma o climatologista Robert Votar. Nós ultrapassamos índices recordes em várias regiões da França e no leste da Europa, principalmente nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, datas simbólicas. As temperaturas estavam 1 a 2 graus acima e chegaram a passar de 22 graus no sudoeste da França, mas também na região central, no norte, no leste. As temperaturas chegaram a índices totalmente excepcionais para a estação. É tudo a fim excelente para a saída. É tudo a fim excelente para a saída. É tudo a fim excelente para a saída. E é tudo a fim excelente para a saída.